Olá pessoal, nesse vídeo eu vou explicar como que a gente sincroniza uma lista ou seus leads, contatos do Zorro CRM com o Zorro Campanhas. Então, para quem já tem a conta e já está utilizando e precisa fazer essa sincronização, vamos entrar. Primeiro entramos no Zorro Campanhas, ok? Campanhas.zoorro.com. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é a nossa lista, para qual lista aqui no Zorro Campanhas esses leads ou esses e-mails lá do CRM entrarão. Ou seja, eu tenho três listas aqui já criadas, eu posso criar uma nova lista aqui no botão direito superior, vou colocar aqui uma lista chamada jornada, por exemplo, tá? Eu vou setar para que ninguém possa se cadastrar nela via formulário, tá? Somente com outras entradas, que nesse caso vai ser uma integração com o Zorro CRM. E aqui eu falo de onde que esse cara, esse assinante conheceu ou entrou aí para essa lista. colocar CRM7. Aqui você coloca o nome da sua empresa ou como você define melhor. Então, eu clico em criar, ele vai me sugerir duas opções de eu adicionar assinantes a essa lista chamada jornada, essa lista de e-mail. Ok? O que eu preciso fazer agora é a integração entre o Zorro CRM e o Zorro Campanhas. Então, nessa fase, a gente já tem a lista criada, que nós queremos que entre esses e-mails nessa lista, nós precisamos entrar em subscritores e sincronizar serviços, porque é aqui que a gente vai sincronizar o Zorro CRM com essa lista aí que a gente tem, certo? Eu tenho uma sincronização ativa já aqui. Uma sincronização, eu tenho uma integração entre o Zorro CRM e o Zorro Campanhas já ativa, uma conta ativa, mas você não vai ter nenhuma, provavelmente. Você pode criar uma nova conta aqui, né? de sincronização do Zorro CRM com o Zorro Campanhas. Então, você vai sincronizar ela, você vai sincronizar a sua conta, né? E não ainda a lista, mas sim a conta. Continua para fazer a integração e aí ele vai perguntar, né? Qual é o endereço que você precisa, o endereço principal aí do seu CRM que você está buscando a integração. Então, para você captar esses dados, você pode entrar em CRM, no seu próprio CRM. Você precisa do seu e-mail, né? Basicamente, que é o e-mail que você tem a conta do Zorro CRM. Você entra aqui em configurações do seu CRM. Você vai ter alguma... Essas conexões aqui, tá? Você vai entrar em espaço do desenvolvedor. Você pode entrar em APIs aqui. E aqui em APIs, você vai ter chave do Zorro Service. Essa chave aqui que você precisa. Ok? Então, eu tenho aqui a minha chave, eu posso pegar, copiar ela. Esse é o meu endereço de e-mail e essa aqui é a minha chave. Então, nesse momento, eu estou conectando aqui uma conta. Estou integrando o CRM com o Campanhas. E ele fala o seguinte. Ah, ele já existe isso aqui, porque eu já tenho, né? Então, você não precisa... Você não vai ter essa mensagem. Você vai só entrar em próximo e ele vai integrar. Ok? Você vai ter essa situação aqui, ó. Uma conta integrada. E pronto. Agora sim, você está integrado com o CRM, o Zorro Campanhas com o CRM. Mas você não definiu nada de integração, né? Você só está conectado. Então, nós precisamos... Aqui ainda, em sincronizar serviços, né? Como eu comentei no lado esquerdo, subscritores e sincronizar serviços. É onde a gente está nesse momento. Você precisa criar uma nova sincronização. Que é esse botão de mais. Agora, nesse momento, eu não tenho nenhuma sincronização ativa. Eu posso ter várias sincronizações com o Zorro CRM. Ou seja, eu posso ter uma sincronização com a parte de leads. Com os leads que são pré-qualificados. Ou com os contatos meus que são clientes ativos. Então, eu consigo definir qual módulo eu vou integrar. E quantas sincronizações eu vou ter, né? Então, vamos iniciar uma primeira sincronização. Clica em nova sincronização. Na próxima tela, ele pergunta se você quer sincronizar de forma imediata. Ou seja, imputar os dados do Zorro CRM para o Zorro Campanhas de uma forma única. Ou periódica, que você pode sincronizar. Ela vai sincronizar todo dia em um determinado horário. Ou seja, se entrar mais e-mails ou assinantes ou leads lá no seu Zorro CRM, ele vai enviar para o Zorro Campanhas todo dia em um horário definido. Então, vamos criar uma sincronização periódica para ele todo dia atualizar essa lista. Ele pergunta qual módulo você quer integrar. Eu posso integrar a parte de leads, que é os clientes potenciais do meu CRM. Eu posso integrar a parte de contatos. Ou definir as contas, né? Ele, então, pode puxar as contas. E até mesmo os contatos dessas contas, que eu consigo sincronizar. Eu vou fazer um exemplo aqui, prático, que é o mais utilizado, que é a parte de clientes potenciais, que é os leads. Então, vamos selecionar a parte de leads aqui. Primeiro módulo. Então, ele já entra nessa tela. Qual é o nome da sincronização que você vai levar? Ok? Eu vou colocar aqui um nome, o mesmo nome da minha lista. Eu vou colocar jornada. Ok. Então, ele pergunta, você quer sincronizar de que forma do Zorro CRM para o Zorro Campanhas? Você tem três modelos, três formas de sincronizar isso, né? Você pode simplesmente pegar todos os seus clientes potenciais, todos os seus leads que estão na base de CRM. Ok? Então, eu vou entrar aqui no CRM agora e vou entrar em clientes potenciais. O que ele vai fazer? Ele vai pegar todos esses clientes potenciais. Você visualiza aqui na lista, ok? Independente de filtro, então, todos mesmo. E joga para a nossa base do Zorro Campanhas. Ok? Então, é todos mesmo. Eu tenho outra opção de fazer como uma vista personalizada, que é uma... Pode se chamar também de um filtro que você criou lá no Zorro CRM, que você já tem esse filtro lá e você quer buscar ele aqui. Você quer puxar esse filtro específico que você criou no Zorro CRM. Então, eu vou mostrar para você que filtro é esse, aonde fica no Zorro CRM esse filtro, né? Que ele mostra aqui, vista personalizada. Todos os filtros que estão aqui, ele já mostra, que estão lá no CRM, ele já mostra aqui no Campanhas também para você selecionar. Eu vou entrar aqui no Zorro CRM agora e mostrar que lista, que listas são essas, né? Já criadas. Que estão aqui, ó. No clientes potenciais. E a parte superior aqui, esquerda, nós temos essa lista aqui de visualização que já tem pré-definido todos os critérios, todos os filtros que você definiu. Você pode vir aqui no Zorro CRM e criar novas, ó. Criar uma visualização personalizada sua, ok? Que basicamente, você colocando um assunto, um título aqui dessa lista, você seleciona o critério que você quer, né? Você pode colocar simplesmente que eu quero todos os leads que o celular contém 11, por exemplo, ou que começa com 11. E ele vai simplesmente trazer essa configuração, esse filtro que você fez para cá, para o Zorro Campanhas, nessa lista aqui. Ele vai aparecer aqui, ok? Mas não é o que a gente vai fazer agora. O que eu vou fazer agora, nesse vídeo, é os critérios. Que é o terceiro modelo de como você pode sincronizar os seus Zorro CRM com o Zorro Campanhas. Então, se eu clicar em critérios agora, você vai perceber que eu não dependo lá das listas dos Zorro CRM, dos filtros dos Zorro CRM. E eu quero definir um critério aqui, já na hora, já buscando os dados lá dos Zorro CRM. Então, eu vou colocar, bom, eu quero apenas os meus leads, né? Que o celular começa com 11. Vamos dar um exemplo aqui, tá? Então, ele vai pegar todos aqueles leads meus do Zorro CRM, que o celular começa com 011, por exemplo, tá? Eu posso fazer outros critérios aqui, né? Diferentes, vamos colocar, por exemplo... Definir que todos... Que entre nessa lista todos os leads que o e-mail contenha contato, por exemplo. Eu quero pegar todos os e-mails lá da minha base de leads que tem o contato no e-mail. Ou seja, contato, arroba, né? Alguma coisa. Então, pronto. Vamos definir isso aqui como exemplo, tá? E ele pergunta agora, já em seguida, para onde eu vou sincronizar, né? Aqui nos Zorro Campanhas. Porque aqui nos Zorro Campanhas a gente já criou a nossa lista chamada Jornada. Então, ele pergunta, Então, você vai trazer todos esses leads lá do Zorro CRM. Você vai trazer de lá. E enviar para onde? Vou sincronizar para a nossa lista aqui do Zorro Campanhas chamada Jornada. Que você pode criar outras também. Você pode criar outra, né? E ele já te dá a sugestão de criar uma lista aqui nova, se você quiser. Mas já como eu mostrei anteriormente como que cria, eu fiz esse primeiro passo com vocês, ele já vai estar aqui, Jornada. Ok? Então, ele vai ter algumas configurações aqui, como, por exemplo, excluir o e-mail, né? Ou seja, o que ele coloca? Se excluir o e-mail lá do Zorro CRM, o que eu quero fazer aqui nos Zorro Campanhas? Eu somente vou remover, então, dessa lista de Jornada, dessa lista de contatos que a gente criou. Ok? Só vou remover ela. Eu tenho a opção de remover do Zorro Campanhas, mas não é o caso agora para mim. E eu tenho também a opção de não fazer nada, de não excluir, realmente não excluir de nenhum lugar do Zorro Campanhas. E agora, mais para baixo, agora que vem a questão, que você precisa estar atento, porque se você colocar aqui obter dados apenas uma vez, ele vai importar uma vez e parar. Ele não vai ficar atualizando conforme você atualiza lá no seu Zorro CRM. Se você colocar diário, ou seja, você vai definir um horário que todo dia ele vai entrar no Zorro CRM, captar todos os leads, todos os e-mails que estão no CRM para jogar aqui na sua lista do Zorro Campanhas. Então, eu estou definido aqui em diário, eu posso ser semanal, mensal, mas eu vou colocar todo dia, às 10 horas da manhã, no horário Fuso Horário de São Paulo, ele vai sincronizar e vai me trazer todo mundo lá do Zorro CRM que tem no e-mail a palavra contato. E vai jogar para essa jornada aqui, essa lista nossa aqui que a gente criou no Zorro Campanhas, chamada jornada. Então, perfeito. Eu também tenho a opção de pegar todos, de todas as datas, todo mundo que entrou, não importa a data no Zorro CRM, eu tenho a opção também de pegar apenas aqueles que entrarem a partir de hoje, por exemplo. Então, vamos selecionar aqui todas as datas, não importa a data, ele vai entrar nessa nossa lista e vamos para o próximo, o seguinte. Aí, nesse momento, ele pergunta, você vai sincronizar, mas quais são os campos que você quer trazer lá do seu Zorro CRM para cá? Ele já sugere os principais, que é o nome, sobrenome e o e-mail. Se você perceber aqui no Zorro CRM, nós vamos ter vários outros campos que eu posso trazer a empresa, o nome da empresa, o telefone. Se for útil para você trazer para o Zorro Campanhas, você vai fazer. Então, como que você mapeia isso? Você pode mapear, clicando mapear o novo campo, nesse botão e seleciona o campo que você quer. Eu quero, por exemplo, trazer a empresa. Clica em empresa lá no Zorro CRM, que esse lado esquerdo aqui é relacionado aos campos do CRM. Então, eu estou selecionando o campo empresa para que ele sincronize e envie diretamente para o nosso Zorro Campanhas. e já que aqui no Zorro Campanhas eu busco se já existe esse campo dentro do Zorro Campanhas. Se já existe, eu só seleciono o nome da empresa. Se caso ele não exista esse campo, é só criar um novo campo, ele vai criar automaticamente um novo campo. Mas já que eu já tenho esse campo, eu só seleciono aqui empresa do CRM para nome da empresa no Campanhas. Ele já tem automático porque é padrão aqui no Zorro Campanhas esse campo. Então, adicionar e ele vai sincronizar, então, esse campo. Eu posso sincronizar aí telefone e outros campos já que você pode mapear. Ok? Aí, essa é a última etapa mesmo da sincronização. A gente simplesmente inicia, clica em iniciar. Ok? E ele já fala quando que ele começa essa sincronização. Ou seja, ele está sincronizando hoje, no dia 22, 10 e 21. Ou seja, ele já começou. Então, daqui a alguns minutos, se eu entrar novamente aqui, ele vai já ter a contagem de sincronização realizada que está trazendo lá do nosso Zorro CRM, dessa lista aqui. Ok? Então, para você visualizar as sincronizações que você tem do Zorro CRM para o Zorro Campanhas, você pode entrar aqui em subscritores e sincronizar serviços. Porque assim, ele lista todas as sincronizações que você tem do Zorro CRM para o Campanhas. E assim, você pode criar novas. Eu só criei uma. Pode ver que temos apenas uma sincronização ativa. eu posso criar outras baseada em contatos ou baseada em negociações que eu tenho no Zorro CRM e você cria os filtros, os critérios que você quer para entrar nessa sincronização. Então, eu clicando aqui, temos uma sincronização ativa que ela vai obter os dados todos os dias, diariamente, que vai mapear para a nossa campanha ou melhor, para a nossa lista de e-mails aqui do Zorro CRM, do Zorro Campanhas, desculpa, chamada Jornada. Ok? E ela está ativa. Em qualquer momento, eu posso desativar essa sincronização. Certo? E agora, para finalizar, nós temos algumas configurações. Se você, novamente, entrar em subscritor e sincronizar serviço, você vai ver aqui as sincronizações que você tem e você clica aqui nas sincronizações ativas que você tem. Eu tenho só uma. Eu vou clicar e você tem uma configuração aqui, é settings que você vai entrar logo nessa lista de sincronizações que você tem. Se você clicar em configurações, essa configuração aqui, ela é, vamos colocar, padrão entre o Zorro CRM e o Zorro Campanhas. Você vai definir, independente da sincronização que você fizer, como que vai se comportar essa integração realizada. Ok? Aqui ele fala os dados que você autoriza a sincronização. Aqui é os limites diários que você tem que podem ser sincronizados. Tá? Diários e sincronizações por mês que você pode ter. Então, essa parte de baixo você tem as campanhas. Você pode integrar, então, as suas campanhas que você cria do Zorro Campanhas com o Zorro CRM. O que é essa parte das campanhas? Toda campanha que eu crio aqui no meu campanhas eu posso sincronizar lá para o nosso CRM que agora acabei de entrar aqui no nosso Zorro CRM para um módulo chamado campanhas. E é muito interessante porque se você sincronizar ele vai jogar todos os dados que você tem de campanhas do campanhas do Zorro Campanhas já calculando as métricas aqui enviadas para o CRM. Então, uma integração aqui que eu só estou mostrando que no próximo vídeo a gente vai entrar em detalhes de como que fica essa estrutura de integração. Você pode editar então essa parte de como que você vai como que o CRM e o Campanhas vão se comportar com essas campanhas sincronizadas. então ele fala cria uma campanha no CRM ativo atualiza o status das pessoas do campanhas para o CRM atualiza quem foi excluído e assim por diante então você pode explorar e com certeza em próximo vídeo a gente vai mostrar como que funciona essa integração dos Zorro Campanhas em relação às campanhas e não só as listas que é o objetivo desse vídeo. Então é isso pessoal muito obrigado por assistir qualquer dúvida é só deixar um comentário e até o próximo vídeo.